Canta por mim, dona do mundo, em noites fatais, deixa dos olhos castanhos banais do pobre, que não oias que eu amo mais, fria, a noite cai severamente, sem guitarra, na mão, água, na mel, na bocha, grande, vai nas pedras do chão. Canta por mim, dona do mundo, em noites fatais, deixa dos olhos castanhos banais do pobre, que não oias que eu amo mais, fria, a noite cai severamente, sem guitarra, na mão, água, na mel, na bocha, grande, vai nas pedras do chão. Canta por mim, tá bem? Beijinhos para a querida Catarina Pereira.